Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com essa SXSG, ela já apareceu aqui no canal, já tem review dela, mas eu achei legal atualizar, porque ela veio para alguns procedimentos. Então ela ganhou blindagem, ganhou um malangole HH777 na ponte e afinação um tom abaixo, com a possibilidade de dropar ainda um tom na corda mais grave. Então passando para registrar aqui com vocês a atualização, lembrando, corpo em mogno, braço em mogno ou nato ou opume, que eu acho muito mais provável para uma guitarra oriental, braço em rosewood, 22 traxas com marcações trapezoidais, em plástico imitando Madre Pérola, tarraxas estilo vintage, ponte e stoptail da própria SX, um captador da própria SX, humbucker, agora o HH777, chave seletora de três posições, volume e tom do braço, volume e tom da ponte e o jack de saída aqui na parte frontal. A junção desse instrumento é braço colado e talvez seja isso que torne essa guitarra tão querida por todos. Então vamos aos sons, primeiro os limpos, vou abrir um pouco mais o volume, não quero que o som estore aí para vocês. Os dois captadores. Sol da ponte. Vou acionar o overdrive 1 do meteoro, para a gente ter um pouco de dano para as bases. Então o captador do braço. Sol da ponte. Os dois juntos. Sol da ponte. 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 Os dois. Solda a ponte. Braço. Os dois. Os dois. Soda a ponte. Tchau, tchau. E ela tropada um tom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.